Salmo cento e quatorze Quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó de um povo bárbaro, Judá ficou sendo o seu santuário, e Israel o seu domínio. O mar viu isto e fugiu, o Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros, e os outeiros como cordeiros. Que tiveste, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que tornaste atrás? E vós, montes que saltaste como carneiros, e vós, outeiros como cordeiros? Treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e um seixo em manancial.